Olá, empreendedor! Paulo Oliveira aqui mais uma vez e eu estou aqui hoje com o meu amigo de sempre, o Cleiton, que é sócio-diretor da DGP Soluções e TI. Tudo bem, Cleiton? Tudo bem, Paulo? O Cleiton passou aqui hoje, pessoal, eu não poderia perder essa oportunidade, né? Vimos aqui para reunir, falar sobre algumas coisas, sobre empreendedorismo, inclusive, mas eu não poderia perder a oportunidade de estar com o Cleiton, que é especialista, né, Cleiton, na parte de segurança da informação. Com certeza, Paulo. A gente sempre aproveita a oportunidade para poder bater um papo e deixar você também atualizado. A gente não pode perder. Então, vamos aproveitar aqui e falar sobre segurança, né, Cleiton? Falar sobre roubo de dados. A gente sabe que o crime cibernético hoje tem aumentado cada dia mais. A gente tem se deparado com várias situações que empresários estão perdendo informações aí por questão de sequestro de dados, inclusive. Eu queria que você falasse para a gente hoje, Cleiton, a gente sabe que todo roubo de dados tem ali uma porta de entrada, né? E, às vezes, é muito por falta de boa prática do usuário. No quesito de boas práticas, o que esse empresário, esse empreendedor, juntamente com a sua equipe, né, que precisa orientar a equipe dele para isso, o que ele pode fazer hoje para evitar, né, esse tipo de coisa na empresa dele? Muito bem colocado, Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar vindo aqui no canal do Paulo, da Prezo, para poder deixar os assuntos mais esclarecidos, até na parte de tecnologia da informação. Prazer é nosso. Claro. Paulo, na verdade, a gente sempre tenta utilizar e passar para os nossos clientes e empresários que, mesmo que você tenha uma boa prática, mesmo que você tenha um treinamento e todo um aparato tecnológico que possa te ajudar a ser invadido, na verdade, quanto mais blindado você estiver, melhor será para a sua empresa e para o seu negócio. As boas práticas, elas variam de N formas, tá? Pode ser desde o famoso e-mail da empresa, porque você não deve sair cadastrando em sites particulares. Muito comum, né? Muito comum, pessoal, botar lá no formuláriozinho, lá, um e-mail da sua empresa para receber um, sei lá, Newsletter, né? Newsletter, que é terrível. E por aí vai, Facebook, LinkedIn e qualquer outra ferramenta de rede social, e-mail empresarial não é para ser utilizado. Isso é uma das esboas práticas. Tudo isso é porta de entrada, né, para a roupa de informação. Exatamente. Exatamente. Quanto mais você se precaver disso, melhor é para o seu negócio. A gente sabe que são muitas portas de entrada, né? Para detalhar aí, tem que tomar muito cuidado, mas é questão da educação que precisa ter também, né? Dentro do ambiente empresarial. Mas a gente sabe que ainda assim, Cleiton, com a obra recentemente, eu posso até citar aqui, não vou falar o nome até por questão de sigilo, mas a gente tem contato com muitos empreendedores, e a gente teve agora notícias aí de empreendedores que foram vítimas, né? Desse, não sei qual o nome que eu vou dizer aqui, marginais, eu não sei, não vou determinar o nome, mas que roubaram dados dessas empresas, né? Sequestro de dados é uma coisa que tem aí acontecido cada vez mais, né? A gente sabe que, mesmo com as boas práticas, o ladrão, ele não escolhe só o ruimzinho, né? Ele não tem se você é bom ou se você é ruim, ele está ali para roubar a informação. O que você tem hoje, Cleiton? Eu sei que você trabalha nessa parte de você, juntamente com a tua equipe, tem se focado nessa parte de solução, né? Para os empreendedores de questão de informação, de questão da segurança. O que você traz hoje para a gente de segurança? Esse empreendedor hoje que perde tudo no negócio. O que ele pode fazer hoje para se precaver? Caso seja invadido o servidor dele, ele possa se precaver e não ter esse problema aí e recuperar essa informação. O que a gente pode fazer hoje? Paulo, primeiramente, uma vez ocorrido o problema, a gente tem que ir para uma outra lógica do assunto. Isso é um crime. Então, parte-se do princípio que tem que levar isso para... Sim, para a nível da autoridade. A gente tem que precaver que isso ocorra. Então, quais são as mínimas formas para isso existir, tá? Primeiramente, o seu servidor tem que estar blindado. A sua equipe, o seu escritório tem que estar blindado. Quando eu digo blindado, é que você tenha, pelo menos, algumas seguranças mínimas para que evite esse tipo de situação. Esse exemplo que você deu ainda há pouco, ele acontece muito, tá? Apesar de, às vezes, a gente não acompanhar na mídia, nem nada parecido... Mais comum do que a gente imagina. Mais comum do que a gente imagina, que é o chamado sequestro de dados. Nada mais é do que uma atividade ilícita, onde o hacker, ou codinome que vocês quiserem dar, ele invade lá o equipamento central da sua empresa, chamado de servidor, e ele acessa os seus dados e criptografa toda a informação que você tem ali. O que seria isso? Nada mais é do que ele pega tudo que você tem na sua empresa e transforma em uma linguagem inelegível. Não dá para você mais acessar. E a única forma de você acessar os dados dito por ele, hacker, é você pagar uma fiança. Realmente é um valor lá, geralmente, gritante, que você tem que pagar para esse criminoso para você voltar a ter acesso a esses dados. Que é nada mais é do que os dados da sua empresa. O que você faria no caso desse? E como é que a gente se protege disso? Como é que a gente se blinda disso? De questão de você se precaver. Ou então, assim, o que eu posso fazer se caso aconteça? Como é que eu recupero? Eu tenho que ter alguma coisa para fugir disso, porque a gente não está livre disso. Paulo, na verdade, eu vou falar o que você tem que fazer para que não aconteça. Item número um. Chame o seu especialista de TI. Contrate uma empresa de TI. Contrate um especialista de TI que seja responsável pela segurança da informação. Ele vai ter que botar, pelo menos, uma rotina de backup. Ele vai ter que botar algumas ferramentas dentro do seu ambiente de rede, que seria, possivelmente, um VPN, um firewall, um proxy. Esses itens que eu falei, às vezes não muito conhecidos por muitos, eles são nada mais do que ferramentas específicas para que proteja um acesso externo, um acesso indevido. Um proxy, ele vai inibir que um funcionário seu acesse sites indevidos e, com isso, ele também baixe coisas indevidas. Porque, por mais que você tenha toda a boa intenção do mundo, um e-mailzinho ou, então, alguma propaganda lá que você clica porque é bonitinha, você clica ali e vem algum item malicioso. Uma porta de entrada. Uma porta de entrada que vai instalar alguma coisa no seu computador, transformando o seu computador, possivelmente, num zumbi. Isso é um assunto que a gente pode falar mais à frente. Entendi. Então, assim, estou entendendo que o trabalho, na verdade, para essa questão do sequestro de dados, da invasão de servidor, ele tem que ser focado totalmente no preventivo, né? Porque, assim, uma vez que você perdeu as informações da tua empresa, recuperar isso aí, você falou, mediante fiança de pagamentos e valores absurdos. E muitos negócios não têm essa condição. Então, assim, o que você aconselha para a gente hoje é fazer essa precaução. Exatamente. Eu acho que o item número um é evitar que ocorra. Ocorreu? Tudo bem, vamos tentar ver um jeito para tentar resolver. Sim. Sendo, deixando bem claro que, em muitos casos, não é possível solucionar. Entendi. Então, acredito eu, sugiro que leve o caso à polícia. Ou seja, a prevenção é o maior caminho. Agora, a prevenção é o caminho, é a forma correta de você ter seu negócio sempre em dia, tá? Lembrando que o servidor é o item principal da sua empresa. Você tem que cuidar dele bem, como se fosse a sua família. Uma vez você perdeu o seu banco de dados, A importância que o seu banco de dados na sua empresa é grande? Qual é o valor que você pode dar para isso? Dependendo do negócio, é o fim de uma empresa. É o fim de um negócio. Então, tenha esse cuidado. Procure um super-sigente de TI e converse com ele bem a fundo. Explique para ele o seu cenário da sua empresa, que ele vai te dar tudo certinho do que tem que ser feito para que não ocorra nenhum tipo de problema. Muito bem. Pessoal, você veja que são coisas aí que parecem que é novidade, mas não é não, tá? A gente tem visto cada vez mais, né, que isso acontecer. É muito comum. Isso ter acontecido com mais intensidade, principalmente para aquelas empresas que estão aí crescendo na parte de marketing digital, estão crescendo no seu posicionamento na internet. Então, é importante estar atento para isso. E por isso que o Cleiton chama a atenção de você procurar uma empresa especializada. Então, a TGP, né, Cleiton? Sim. Fora esse trabalho especializado de TI, né, inclusive ela cuida aqui da nossa TI, né, com essas estratégias e técnicas mais específicas. A gente não vai entrar num detalhe aqui, né, Cleiton? Porque senão a gente ficaria aqui horas falando sobre a questão técnica, mas o intuito desse vídeo é te alertar, né, para que você busque um método de precaução que não venha acontecer com a sua empresa, ou caso aconteça, você já tenha toda uma estrutura ali, um aparato para poder recuperar esses dados, tá bom? Cleiton, eu quero te agradecer mais uma vez aqui pela dica importantíssima, mas esse tema tão relevante, né, tão importante que está acontecendo com várias empresas e quero te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui. Muito obrigado. Nada, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre esse assunto e me coloco à disposição para quem precisar conversar individualmente para a gente poder analisar um cenário. Lembrando que cada empresa tem um cenário e tem uma adequação tecnológica para ser implementada no seu negócio. Então, vamos conversar, procure o Paulo, procure a TGP Soluções em que a gente vai ter exatamente um cenário adequado de TI para poder lhe proteger. Perfeito. Pessoal, vou deixar aqui abaixo o link do site da TGP Soluções de TI, vou deixar o canal no Facebook também, que a gente tem um canal que desenvolve aí conteúdo relevante para você que quer conhecer um pouco mais nessa área de tecnologia da informação e eu quero te agradecer muito pelo seu apoio, pela sua atenção nesses minutos que você ficou aqui com a gente e te desejar muito sucesso e te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço.